Oi oi, eu sou o Lusterflix pra trazer mais um vídeo diferentezinho pra vocês e hoje eu tô aqui pra trazer uma análise de Laked Daisy É uma animação que recentemente ficou muito popular aí porque ela foi desenvolvida por uma youtuber Sim, um trabalho mais ou menos independente com uma equipe bem pequena E esse tipo de animação indie simplesmente são incríveis porque elas tem muito mais amor do que as animações de empresa, né E tá, esse piloto relançou e recentemente já foi o suficiente pras pessoas explodirem de alegria na internet Porque ele é realmente incrível e é isso que eu vou apresentar eles aqui pra você E é isso que eu vou fazer aqui, apresentar pra vocês esse piloto de uma série que tem muito potencial Bora lá Tá bom, tudo começa com uma apresentação bem teatral e dramática de um gato chamado Rock Cantando com uma música cheia de rimas e poesias à beira do Rio Mississippi Não demora muito pra gente descobrir que o Rock não tava sozinho Eles estavam confiados de outros dois amigos, que esses amigos estavam desenterrando um caixão Um caixão cheio de bebida alcoólica Isso porque naquela época, em 1920, bebidas alcoólicas eram totalmente ilegais por causa da lei da seca Então aquilo era basicamente um tráfico Enquanto eles estão guardando o caixão com as bebidas alcoólicas Uma gang rival aparece pra tentar impedir eles de pegar a mercadoria E por mais que a troca de tiros tenha sido intensa, eles acabam abatendo em um armazém E naquele armazém, mais trocas de tiros acontecem Até que no final, o Rock explode tudo com fogos de artifícios E eles conseguem, por sorte, sair ilesos de lá Logo a gente descobre pra onde que estamos levando essa bebida alcoólica Pra um bar clandestino Que onde vemos que tem muitos outros gatos dependentes de bebida alcoólica Lá a gente consegue se aprofundar um pouco mais nos personagens Descobrimos que alguns deles tem alguns mistérios a ser revelados Passados, escondidos, coisas ocultas Que a gente não tem certeza do que é, porque não foi muito bem explicado E falando sobre os protagonistas Esse tipo de trio combina muito bem Onde que temos alguém mais dramático, com alguém mais cabeça E alguém mais bruto Que é uma combinação perfeita que a gente vê em muitas outras animações Sem contar com o carisma que cada um tem Não só os protagonistas, mas até os personagens de fundo E por mais que a animação seja índia Ou seja, sendo produzida por uma equipe pequena A gente consegue ver a qualidade Até porque esse piloto de menos de 20 minutos Demorou 3 anos pra ser produzido Então é basicamente um conceito, um piloto E não esperem muito que uma série vai ser desenvolvida logo em breve Porque esses tipos de pilotos têm um objetivo Igual o Hasbin Hotel Eles são produzidos São postados em Youtube E se alguma empresa se interessar Eles vão pegar e investir nisso pra produzir numa série Então se só esses 20 minutos demoraram 3 anos pra fazer A gente tem que esperar com sorte que uma empresa veja potencial nesse projeto E decida investir nele Pra assim criar mais episódios e dar continuação pra essa série Mas me diga aí você Se você gostou desse curta Se você acha que essa série realmente tem potencial E me diz aí se você tá ansioso pra ver os próximos episódios Que vaca como empresa compre Esse é o Listerflix E bye bye E aí E aí E aí